Fala galera, estou aqui com o primeiro vídeo do meu canal, vendo esse momento, vou ensinar a vocês Muita gente me pediu como que eu faço os meus templates dos meus stories do Instagram Vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo Ficam aí com o vídeo, se vocês gostaram deixe seu like Se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações Me sigam lá no Instagram que vai estar aqui na descrição E também vai aparecer aqui na tela para vocês, tá bom? Muito obrigado, fica aí com o vídeo, falo Abri aqui o Canva, tá bom Vocês vão passar o dedo pro lado e vão aqui em stories do Instagram Apertando a stories do Instagram, ele vai te dar vários templates Aí você escolhe algum pronto, ou você mesmo pode fazer Mas eu vou escolher um pronto aqui pra vocês Que eu achei muito lindo, que é esse bem daqui, meus amigos Vamos entrar nele, aí vai aparecer carregando pra você Já mudar totalmente do jeito que você gostar Do jeito que vocês acharem mais interessante Vocês vão escolher, entendeu? E isso vai ser pra repostes Se alguém te marcar, você pode repostar e colocar o stories dele por cima dessa imagem Meu próximo vídeo eu vou estar ensinando a vocês Como vocês colocar a imagem por cima de uma foto no stories do Instagram, tá bom? Vamos esperar carregar aqui um pouco Porque a internet tá um pouco lenta Pronto, o que que vocês vão fazer? Vocês vão Escolher o que vocês querem montar Eu gostei muito desse efeito Vou mudar as cores Vou vir esse vermelho aqui Vou apertar em cima do vermelho Eu vou trocar a cor Eu gosto muito, gente, de usar essa cor Essa cor aqui é tipo o meu tema É o meu estilo É esse azul Então eu vou colocar das duas pontas Eu vou colocar esse azul E atrás eu gosto muito Eu acho muito bonito uma cor cinza, sabe? Então eu vou colocar Se não tiver como substituir a cor A gente vai ter que Deixa eu ver esse negócio aqui Se é o que eu tô achando que é Se não tiver, a gente vai ter que simplesmente Mudar, infelizmente A gente vai ter que colocar outro estilo por baixo Só que eu tô achando que esse aqui é algum Muito bonito esse efeito Mas como é rosa, eu não tenho como Então eu vou vir aqui atrás E tem como mudar o de fundo Então eu vou colocar um azul Um cinza Se eu não, perdão Uma cor que eu achar bem Que eu acho bem bonita Que convinha muito com esse azul É esse cinza sim Ou esse mais clarinho Mas eu vou deixar esse de mim Que é um pouco mais escuro Eu gostei muito desse tom aqui embaixo Eu achei muito interessante Tipo um efeito Quadriculado, né? E vocês vão pegar Vocês podem escolher a fonte de vocês Eu vou colocar Uma que eu gosto muito Que é essa daqui, gente Eu amo essa fonte Essa fonte, ela fica muito linda Vocês podem ver no post do meu Instagram Lá tem A maioria dos meus posts Quando eu coloco meu arroba Tem esse Aí vocês vão apagar o que tá escrito Vocês vão colocar Repost Porque isso que vai ser pra repost E eu vou colocar preto A cor preta Não Ó, escreveu foi errado Gente, aqui na rua da minha casa Tem uns cachorro Que não paro de latir Fazer o que? Aí eu vou colocar preto Que é a cor que eu acho muito mais bonita Pessoal, é preto E fonte Fonte pra mim não combina A letra colorida Tem que ser uma cor preta A letra colorida Só se não tiver mesmo Como colocar Vou diminuir um pouco Ah, eu vou deixar esse tamanho Que tá bom Vou ver um aqui Vou mexer um pouco Essa imagem Tem esse papel aqui embaixo Nossa, eu achei lindo esse efeito Que só serve de verdade Eu tô amando Eu vou abaixar um pouco pra cá Vou puxar um pouquinho Centralizar E vocês vão fazendo De acordo com o que vocês Achar mais interessante Que vocês gostarem Do gosto de vocês Entendeu? Vocês escolhem o que vocês vão fazer Porque eu achei esse tema Super top Vou dar um ajeitado Nesse nome repuxo aqui E aí vocês vão fazendo Do que vocês fizerem Entendeu? Eu vou mexendo aqui De acordo com o meu gosto Com o que eu mais gostar de fazer Com o que eu tiver mais Que eu achar que Combinou muito comigo Que me chama mais atenção Tá bom? Gente, tá travando Não tem condições Aí vocês colocam A roupa de vocês Eu vou colocar o meu aqui Vou colocar na cor cinza Se eu ver que ficou Um pouco apagada Eu não coloco Mas eu gostei Aí vocês vão vir Nessa foto aqui Eu tô vendo que a foto Eu vou ter que substituir Vou colocar uma cor Vou colocar cinza Um cinza mais claro Pronto Esse foi o O Mais simples Que eu fiz Eu resolvi fazer É Explicando um pouquinho Pra vocês Como que eu faço Aí eu vou salvar Vocês vão fazendo de acordo Vocês vão mudando Vocês vão fazendo de acordo Com vocês Esse é o meu jeito De editar Entendeu? Muito simples Muito fácil Eu queria mostrar pra vocês Um pouco do que eu sei Vai vir mais vídeos Aí no canal Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial simples Que eu estou fazendo Tá bom? Pra ajudar vocês Alguém que tenha dúvidas E é isso Vocês vão fazendo de acordo Com o que vocês tiver Na mente Vocês vão decorando O estilo de vocês Eu fiz um jeito Que eu gosto muito Que é Das cores mais básicas Que é um azul Que é um cinza Um branco Um preto Eu acho cores básicas Assim muito lindas E esse é o vídeo Que eu queria explicar Pra vocês Um pouquinho Do que eu edito No Canva Eu uso muito Pra editar meus stories É tudo no Canva Que eu edito Tá bom? Eu vou deixar O meu link Do meu Instagram Aí na descrição Pra vocês Estão me seguindo Vou deixar aqui na tela Também pra cima Pra vocês Se vocês puderem me seguir Eu vou trazer vídeo De como colocar Stories por cima Da imagem Que vocês escolhem Como você editar vídeo Pro seu canal Vou ensinar a vocês Também várias técnicas Pro Instagram E vocês possam Me ajudar Seguindo Compartilhando Meu canal Pra as outras pessoas Verem também Essas ideias De post Tá bom? Muito obrigado Por ter assistido Meu vídeo até aqui Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E é isso Falou Se inscreva no meu canal E ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Muito obrigado